E aí família aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio e mano, é o seguinte Você quer saber de crossplay no Lords of the Fallen? Sobre o New Game+, quantas horas vai durar o jogo? Sobre tudo o resto aí, dúvidas que você tem sobre o game? Esse vídeo é pra você, porque é o seguinte Nos últimos dias os desenvolvedores fizeram algumas perguntas e respostas no Reddit E eu vou trazer pra vocês o que ele falou sobre, tá? E é o seguinte, já peço o seu like, a sua inscrição caso não me conheci E aí te convido a assistir meus últimos dois vídeos de Lords of the Fallen Falando sobre as 10 classes do jogo iniciais, né? Porque vai ser possível desbloquear classes novas dentro do jogo E também, né? Sobre magias Então se você quer saber de tudo isso, eu vou deixar no final do vídeo os cards pra você clicar nesses vídeos aí, tá? Então vai ser muito bem-vindo Lembrando que quando o jogo sair eu vou fazer muitas lives platinando o jogo Fazer vídeos de builds, de dicas, de pontos de farm, de curiosidade e tudo mais, tá? Então bora lá A primeira pergunta que a gente tem aqui, mano, é o seguinte Quanto tempo dura Lords of the Fallen? E ele responde Como qualquer jogo, o tempo de conclusão de Lords of the Fallen depende em grande parte do nível de habilidade de cada jogador No entanto, com base em nossos testes com jogadores experientes de Souls-like Estimamos que levará de 35 a 40 horas para terminar uma única jogada Do início ao fim, né? Para completar 100% do game, né? Vai demorar muito mais E pro cara que não é experiente Pô Pode botar horas aí Então assim, mano Se você, como eu, é zelotinho Não pode vir uma caixinha, um negócio brilhando que você vai atrás Então, cara Esse jogo vai durar bastante aí Com o mais desesperado de Souls-like, né? Porque, pô Souls-like curto não tem graça, né? A gente viu aquele... Tem um jogo índice chamado Timese É um Souls-like Ele é bem curtinho E não é tão difícil Então, tipo Pô Por mais que ele seja indie, né, mano? Mas Eu gosto de um Souls-like que seja Que tenha conteúdo ali no mundo Para você explorar, tá? Então é sobre isso, né? Aí aqui, ó Em uma escala de 1 a 10 Quão difícil Esse jogo para um entusiasta médio de Souls-like Né? Foi projetado para ser a experiência Dentro desse jogo E ele fala Nosso objetivo era fazer com que Com que criasse uma sensação de orgulho Quando os jogadores pudessem revelar A um amigo Completei Lords of the Fallen No entanto, também investi muito esforço Na criação de processos de integração Tranquilo Especialmente para jogadores Que possam estar menos familiarizados Com o gênero Lembre-se Esse é um RPG Né? Em sua essência Então, se os jogadores atingirem Uma barreira de dificuldade Eles sempre terão A opção de avançar alguns níveis Alternativamente Né? E existe a opção de Formar equipe, né? O co-op dentro do jogo Para enfrentar aquele boss Que está te enchendo o saco Que está te aporrinhando Então É... Isso é para ajudar a galera Que não é tão assim Familiarizado com Souls Para ter ali O modo fácil Dentro do game, tá? Então Eu acredito que vai ser bem legal Jogar o co-op Para ajudar os seus amigos Que são menos experientes Aí dentro do jogo Para fazer com que ele não fique Muito tempo ali Só num boss, né? Então Essa foi a pergunta E a resposta Sobre a duração do jogo, tá? A outra pergunta Que fizeram para ele Foi o seguinte Lords of the Fallen Tem níveis de dificuldade? Aí ele responde Fiel ao gênero Não há nível de dificuldade Isso É... Isso, claro Com exceção do New Game Plus Que pode ser acessado Após terminar o jogo Uma vez Independentemente Do final alcançado Tá? Então assim, mano Você é aquele cara Que tá falando que Ah, que Souls tem que ter Fácil? Então, amigo Sinto lhe dizer Que não é pra você Tá? Então ou você se Entra no gênero E você se desempenha no jogo Aprende desempenha no jogo Ou você vai ter que jogar Outra coisa Porque é isso Aceita ou surta, né? É bem isso Que os desenvolvedores falam aqui Então Bora lá A próxima pergunta é Quais são os recursos gráficos E desempenho De Lords of the Fallen? Isso é uma pergunta Que muita gente deve ter aí Ainda mais em PC E até mesmo no PS5 Eu queria saber muito Sobre isso Se ia rodar A 60 FPS E essa pergunta Tirou a minha dúvida, né? Tipo Eu não tenho mais dúvida Sobre isso Tá aqui, ó No console Lords of the Fallen Contará com dois modos de jogo Qualidade e desempenho Né? São as duas que sempre tem nos jogos aí E temos o prazer de confirmar Que ambas funcionarão Em 4K Nativo Através do uso de técnicas De multiresolução Com uma taxa de quadros Desviada de 30 a 60 FPS Respectivamente Os jogadores no PC Terão acesso A uma gama mais ampla De opções visuais Né? Que são configuradas Automaticamente Com base Em seu hardware E capacidades específicas A escolha de opções Como DLSS Ou FSR Depende totalmente Do indivíduo Né? E claro Do seu PC aí, né mano? Se ele for um PC fraco Não vai tancar não Tá ligado? Bora lá Outra pergunta Que fizeram aqui pra ele Tá ligado? E ele respondeu Né? Os jogadores poderão Personalizar os controles Né? Porque se você joga Rise of P Assim como eu tô jogando Você consegue mudar Mapear os botões Isso é bem legal Nunca vi em nenhum outro Souls E isso é bem interessante No Rise of P Por mais que eu não tenha usado Mas é legal ter E aqui ele responde Para jogadores que usam Teclado e mouse Para jogar Lords of the Fallen Eles serão absolutamente Capazes de Remapear todo o controle Ali no teclado E no mouse dele Embora jogadores Que jogam no controle Não pode personalizar Tá? Porque Né? Infelizmente Não vão colocar Porque ele fala aqui Que a gente vai ter Uma série de opções Dentro do jogo Pra melhorar a ergonomia Ponto Esse foi o que ele Falou sobre isso Então a gente não vai poder Remapear aí botões Dentro do jogo Tá? Outra coisa Ao jogar Lords of the Fallen No modo cooperativo Os jogadores podem optar Para impedir Que as pessoas Fiquem invadindo Aí a dupla E ele responde Os jogadores Podem ser invadidos Mesmo jogando sozinho Enquanto o jogo Estiver online Uma invasão Pode ocorrer Então tipo assim Se o jogo estiver online Igual como todo Soul Você tem ali Tá propício A receber uma invasão Ou caso você queira Invadir os outros Tá? E aqui ó Enquanto o jogador Estiver online Uma invasão pode ocorrer Que eu já tinha lido aqui Existem duas maneiras Principais de evitar invasões Em primeiro lugar Existe o item consumível Que pode ser adquirido De um vendedor Que afasta temporariamente Qualquer invasão Então tem um Tem um consumível aí Que a gente pode usar Pra Meio que né Tipo um repelente ali Pra fazer com que A gente não seja invadido Né? E aqui ó Em segundo lugar Há sempre a opção De desativar O modo multijogador No menu do jogo Eu não desativo E não vou desativar Eu sempre deixo ligado Porque eu gosto Quando os caras Vem e eu boto pra mamar E fico com cara De tacho De bunda Quando me invadem Eu falo assim Vou botar pra mamar E aí eu que mamo Então Vocês vão ver isso aí Tudo em live Tá mano? Então vocês Podem esperar Que vão dar bastante risada Sobre isso aí Aqui no canal No caso né? Outra coisa Haverá uma demonstração De Lords of the Fallen? E ele respondeu Vimos muitos comentários Nas redes sociais Solicitando a demonstração E realmente apreciamos A expectativa Dos jogadores Em querer jogar O nosso jogo No entanto O desenvolvimento De uma demonstração Exigiria o desvio De recursos Do jogo principal Por um longo período Toda a nossa equipe Está comprometida Em garantir um lançamento Tranquilo e sofisticado Em todas as plataformas Steam Epic PS5 Xbox Series X ES E Steam Deck Cara Pode ter dois motivos Para eles não lançarem Uma demo para nós Dois motivos Uma Realmente é por isso É verdade Eles fizeram isso É verdade Por quê? Por que eu falo isso? Porque assim Eu vi muito vídeo gringo De caras que jogaram Até o Fextra Live Você que joga seus likes Joga Action RPG Sabe que Fextra Live É um Pô É muito brabo Tipo assim Muito conteúdo Tem um site lá E os caras É brabo E Ele fala que o jogo é bom Que o que ele jogou Foi legal Entre outros players Gringos Jogaram por 2 horas e meia O jogo Fala que O jogo está muito bom E é isso que a gente está vendo Nas gameplays atuais Então assim Vamos ver Quando o jogo sair aí Para ver se é isso mesmo Então tipo assim Ou é verdade de fato Ou eles tem medo Da galera não gostar E massacrar o jogo E acabar pedindo reembolso Ou não fazendo pré-venda Então eu vou pensar Pelo lado positivo da coisa Que eu estou bem aceso Para esse jogo Bora lá A próxima é o seguinte Quão profunda é a personalização De personagens Lords of the Fallen Porque lembrando que Lords of the Fallen 1 Você não personalizava O seu boneco Já tinha um boneco ali Uma classe Você escolhia e dava Era aquilo Tá ligado Agora não Agora vai ser tipo Souls mesmo O Dark Souls Ou Demon Souls Que você monta o seu personagem Escolhe o cabelo Pode deixar ele bombadão Gordo, magro Pode moldar tudo E aqui ele fala A armadura pode ser personalizada E em caso E em caso afirmativo Como Os jogadores terão acesso A opções de personalização Detalhadas em Lords of the Fallen Incluindo cortes de cabelo Tatuagens, cicatrizes E muito mais Existe até a capacidade De moldar a silhueta Do corpo do personagem Deixar ele todo esquisito Além da escolha De diferentes peças de armadura Temos um sistema de tonalidades Que permite aos jogadores Colorir partes de metal Tecido e couro Das peças de armadura Os jogadores podem acessar Itens e armadura Da classe inicial Durante O curso da campanha Se não começarem Nessa classe Perguntaram pra ele Eu acabei que pulei aqui O ponto Tá aqui Os jogadores podem acessar Itens e armaduras Da classe inicial Durante o curso Da campanha Se não começarem Nessa classe Tipo assim O que que quer dizer aqui Porque é uma tradução Direta do Google Por exemplo Você escolheu O condenado Mas você quer a roupa Do Black Fetter Tá ligado Então tipo assim Você pode achar Essa roupa dentro do jogo Tá Ela não é exclusiva Ali daquela classe inicial Você pode achar Ela dentro do jogo Então fique tranquilo Caso você acessora Sua dúvida Eu já imaginava Que teria Então até achei Estranho isso aqui Aí ele fala Sim 100% Todos os equipamentos Todos os equipamentos e feitiços Das classes iniciais Podem ser encontrados Ao longo do jogo Embora alguns antes E outros depois Então vai depender aí De qual classe que é Que você quer jogar Com a armadura deles A outra pergunta é Existe um New Game Plus Em Lords of the Fallen? E em caso afirmativo O que isso implica? O que que vai acrescentar? E ele fala Existe um Game Plus Disponível a partir do momento Em que os jogadores Derrotam o chefe final Eles terão a opção De adiar o New Game Plus E continuar a explorar o mundo E participar de atividades online Ou iniciar um novo jogo Com seu personagem E equipamentos atuais Várias mudanças importantes Acontecem Ao jogar o New Game Plus Incluindo Mano Isso aqui é insano Porque tipo assim A gente sabe que No New Game Plus dos jogos Souls like e tal A gente vê que tipo assim Pô A gente começa a ganhar itens Com mais um Ou itens mais sofisticados Os inimigos tem mais vida Dão mais dano Né Mas o que acontece aqui Agora é surreal Eu achei muito foda isso aqui Todos os vestígios antigos Que são os pontos De verificação do jogo Que é onde você Né Tem um checkpoint ali Estão desativados Exceto aquele Na área central Isso significa Que os jogadores Terão que contar Com os vestígios Das mudas Então tipo assim A gente vai ter Dois tipos de checkpoint Dentro do jogo Pelo que eu tô entendendo aqui Tá Para progredir o mundo Isso aumenta ainda mais A dificuldade Pois eles podem ter Apenas um vestígio De muda Por vez Os inimigos aumentam Significativamente Então não só o dano E a vida deles aumentam A quantidade de mob aumenta Eu achei muito foda isso Tornando os encontros Ainda mais mortíferos Do que Durante a primeira campanha A resistência inimiga A resistência inimiga Aos elementos Evolui drasticamente Então eles vão dar mais dano Eles vão ter mais resistência Vai ter mais inimigo E eles vão dar mais dano Mano Tipo Isso aqui é muito foda Cara Porque vai tipo Elevar o nível do jogo Tá ligado Tipo Vai aumentar o nível do jogo No caso né Então a gente vai ter Menos checkpoint Vai ter mais inimigo O bagulho vai ser doido Mano Quero ver como é que vai ser Isso aqui Lembrando Tudo isso aqui Vai ocorrer em live Aqui no canal Então se você não me conhecia É um prazer Seja muito bem vindo Aqui no meu canal E te convido aí A participar dessa maratona De vídeos aí E lives Que vai rolar De Lords of the Fallen Lembrando que a gente Também joga outros jogos Mas Lords of the Fallen sair Vai ser difícil Parar de jogar ele Devo testar os novos lançamentos Mas acredito que O meu foco vai ser Lords of the Fallen E por último Lords of the Fallen Apresentará a funcionalidade De multijogador crossplay E mano Preparem aí Preparem Muitos de vocês Não vão gostar Do que eu vou falar aqui agora É o seguinte Sim Temos o crossplay no jogo Mas apenas entre PC e console E não entre as duas plataformas Como funciona isso? Eu vou jogar no Play 5 Você vai jogar no Xbox Eu não consigo jogar com você Tipo Pra mim não tem sentido nisso Tá? Porque eu acho assim Pô Se dá pra jogar Entre PS5 e PC Xbox e PC Por que não é Xbox E PS5 Então Infelizmente Não vai rolar Pelo menos inicialmente Eu acredito que isso vai mudar Não sei como funciona A programação disso tudo Mas acredito que Já tá com um pezinho lá Então Se tiver crossplay O crossplay já tá Tipo assim Não tá bom 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 Mas tá Pelo menos Tá tendo alguma coisinha ali Uma possível janela aberta Pra um crossplay Entre Xbox e Play 5 Tá? Então é o que eu espero E quero Porque muita gente Que eu conheço aqui do canal Que é seguidor Tá sempre frequentando as lives Joga no Xbox E vai querer jogar comigo E não vai poder Então Infelizmente é isso Então manos Essas foram as perguntas E respostas Dos últimos dias aí Acho que tem 14, 13 dias Eu não tinha visto Porque tava no Reddit E Caras Gostei de saber O que mais me empolgou Foi a questão do New Game Plus O New Game Plus Pra mim Ele vai ser massa E saber que no PS5 Também vai rodar no 60 FPS Tanto no Xbox Series Né? X Acredito eu Não sei como vai ser no Series S Quanto no PS5 Então é isso Curtiu o vídeo Curtiu essas novidades aí Dessas dúvidas Foram sanadas Dúvidas suas foram sanadas Nesse vídeo Então Se sim Deixe o seu like Se inscreva no canal E a gente se vê Nos próximos vídeos Nas próximas lives De Lords of the Fallen Tamo junto E é nóis